E aí galera, beleza? É! Gê com vocês, pra um Ju! E galera, bem-vindos ao nosso canal, pra quem não sabe aí né, e tá comigo agora, então eu falo o nosso canal. Bom, e hoje estamos aqui no GTA V online, e eu quero trazer pra vocês aí uma corridinha que eu mesmo criei, uma corrida acrobática. Lembrando que eu não sou especialista, beleza? Aí ó, preparou sessão, sessão. Eu não sou especialista, então eu dei uma criada básica, não dê deslike ou não falem mal da corrida, por favor. E quem quiser jogar, só procurar ali ó, aeroporto acrobática. Era pra me botar acrobática né, mas eu errei. Eu não vi isso, mas vamos lá, então. Aí eu botei ali ó, sempre ande pra direita e esquerda dos tubos, a traps. Então vamos ver qual que é dessas traps aí. Vocês vão ver. Lembrando que você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like aí pra fortalecer, já se inscreve no canal. E é isso aí, vamos esperar o animal da play né, apertar ali, pronto. Chamei um cara aqui qualquer. Eu ia chamar mais gente, só que daí, sem querer iniciou sozinho, esqueci de desligar ali o convite. Então vamos lá né, Berglandias. Vocês vão ver aí minha corridinha. Eu criei hoje. Que dia que é hoje, Berglandias? Dia 22 de agosto, beleza? Vamos lá. Lembrando que não ficou perfeitinha, tá? Não sou que nem o afixo não. É muito difícil de criar galera, é muito difícil. Ó, ó. Já não peguei o checkpoint já, ó. Já fiz uma letrép, viu? Mas o cara ali vai cair na minha strap, vocês vão ver. Eita. Ó, o cara vai errar. Ou não vai pegar o checkpoint. Caraca, ele pegou, filha da mãe. É, como eu disse. Sempre é de pela direita ou esquerda. Ah lá, ele não pegou. Vamos jogar agora mesmo. Lembrando que quem quiser jogar GTA comigo, é só me adicionar. Roger Mello BR, tá ali no lado esquerdo. É, é só me adicionar aí e chamar. Bora jogar a GTA. Eu vou com vocês. Aqui foi um esturbo que eu botei. E aqui tem uma letrép, ó. Pegou esse checkpoint aqui, ó. Vai pro lado. Ah, merda. Puta que pariu. Eu achei que tinha outro checkpoint. Não tinha, quer dizer. Mas tinha, infelizmente. O cara tá vindo voadão, ele vai bater. Ó, vocês tem que vir pelo lado aqui, ó. Ali tem uma cerca, tá vendo? Vocês vêm pro lado. Cai aqui. E filhos. A corrida tá pequenininha ainda, Porque eu tô vendo o que que eu posso colocar ali pra ficar da hora. E o telefone está tocando na hora da gravação. Calma aí, pessoal. É sempre um viadão, brito, que liga, né? E é trote, passa trote. Olha o cara aí, ó. Não sei se ele vai gostar da corrida. Mas foi o que eu pude criar aí, que eu consegui criar. Eu tentei criar aquelas... Que dá mó subidão no tubo e tal, pra ficar da hora. Só que eu não consegui. É difícil demais. E só uma fixe mesmo, né? Não consegue, né, RG? Não consegue. Aí, ó. Brisados. Lembrando que eu entrei no... O comando do brisados pra não pegar a pintura só, beleza? Não, o cara acho que não vai gostar. É, acho que ele não gostou. Ó, galera. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É vídeo rápido mesmo, só pra mostrar minha corridinha aí pra vocês. Lembrando que eu vou tentar trazer mais corridas aí. Não só minhas. É, que eu só fiz essa até agora. Então, se eu fizer mais algum mês, eu vou trazer a minha. E também de outras pessoas, beleza? Nesse aí, deixa o like. Eu vou ficando pra aqui. Valeu. Falou. Asminel. Asminel. Fui.